Esse é o repertório novo do Cachorrão, hein? Em nome da Clique, serve promoções e eventos Diego Lima Produção e Sangue, amor! Celeste Cachorrão, repertório novo, hein? Edu Pizeiro chegou Edu Pizeiro chegou Edu Pizeiro chegou Edu Pizeiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Edu Pizeiro chegou Edu Pizeiro chegou Edu Pizeiro chegou Edu Pizeiro chegou Começou lá na Bahia a dancinha do momento E todo mundo gosta Começou lá na Bahia a dancinha do momento E todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Joga uma mão em cima, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disse vá, 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 vá E toca, toca, toca um Pizeiro pra lá dançar Eu disse vá, 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 vou tocar, tocar, toca um piseiro pra nós dançar Eu disse vá, 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 vou tocar, tocar, tocar um piseiro pra nós dançar O que toca, toca, toca o pisei pra estourar Dá valor de CDs, o Black CD estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Edu Piseiro chegou Começou lá na Bahia a dancinha do momento Que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disse vá, 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 vá E toca, toca, toca um piseiro pra nós dançar Eu disse vá, 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 vá E toca, toca, toca um piseiro pra estourar Eu disse vá, 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 vá Toca, toca, toca um piseiro pra nós dançar Eu disse vá, 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 vá E toca, toca, toca um piseiro pra estourar Joga água no terreiro Você que falou de mim agora vai ter que aturar Tô virando na zorra, não tem mais o que falar Pra você que falou de mim, vai ter que me aturar Tô virando na zorra, não tem mais o que falar Tô na mídia e eu tô estourado Tô na boca da galera, meu CD tá pipocado Eu disse pode copiar, pode copiar Mas só o original que faz o povo balançar Pra tocar nos paredões e que tá estourado Tô na boca da galera, meu CD tá pipocado Eu disse pode copiar, pode copiar Mas só o original que faz o povo balançar Pra tocar nos paredões e que tá estourado Tô na boca da galera, meu CD tá pipocado Você que falou de mim agora vai ter que aturar Tô virando na zorra, não tem mais o que falar Pra você que falou de mim, vai ter que me aturar Tô virando na zorra, não tem mais o que falar Eu disse tô na mídia e eu tô estourado Eu tô na boca da galera, meu CD tá pipocado Eu tô na boca da galera, meu CD tá pipocado E pode copiar, pode copiar Mas só o original que faz o povo balançar Pra tocar nos paredões e que tá estourado Tô na boca da galera, meu CD tá pipocado Pode copiar, pode copiar Mas só o original que faz o povo balançar Pra tocar nos paredões e que tá estourado Tô na boca da galera, meu CD tá pipocado Em nome do meu patrão Gideoni Pocadão Tô na boca da galera, meu CD tá pipoca A minha história é uma sequência previsível De se apaixonar, perdidamente e loucamente Me entregar, completamente sem pensar Pra que sou errada? E se sou eu, tentando levantar da última rasteira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra contar das minhas besteiras Será que tá escrito trouxar na minha testa? Veio imar pra gostar de quem não presta Eu quebrei a cara pra variar Olha de novo voltando pro bar Saudade da comida solta O copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha de novo voltando pro bar Saudade da comida solta Copo na mão, pronto pra outra A minha história é uma sequência previsível De se apaixonar, perdidamente e loucamente Me entregar, completamente sem pensar Pra pessoa errada E se sou eu, tentando levantar da última rasteira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra contar das minhas besteiras Será que tá escrito trouxar na minha testa? Veio imar pra gostar de quem não presta Eu quebrei a cara pra variar Olha de novo voltando pro bar Saudade da comida solta Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Quebrei a cara pra variar Olha de novo voltando pro bar Saudade da comida solta Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha de novo voltando pro bar Saudade da comida solta Copo na mão, pronto pra outra Eu quebrei a cara pra variar Eu quebrei a cara pra variar Olha de novo voltando pro bar Saudade da comida solta Copo na mão, pronto pra outra Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esse é o repertório do cachorrão, hein? O nome dele é Fura Paragão Fura Paragão A gente bebe cerveja, mistura Coca-Cola Caipirinha de volta e bebe 51 Pode chamar os amigos que a festa vai rolar Hoje tem cavalgada, hoje é o pimba E é festa do vaqueiro, galera pode chegar Que o cachorro tá tocando o som pra gente dançar A gente pega a cedinha, cedê, hora pra parar Se acabar a bebida, a gente inunda a buscar Se acabar a bebida, a gente manda a buscar Se acabar a bebida, a gente manda a buscar Se acabar a bebida, a gente manda a buscar Se acabar a bebida, a gente manda a buscar Se acabar a bebida, a gente manda a buscar Se acabar a bebida, Diego Lima Produções A gente bebe cerveja, chora, chora, chora Aquilinha de rock, bebe 51 Pode chamar os amigos, que a festa vai rolar E hoje tem cavalgada, hoje é o Pimba Que é festa de vaqueiro, galera pode chegar Que o cachorrão tá tocando, só pra gente dançar A gente pega, cedinho, cedê, olha pra parar E joga a mão pra cima que vai ter Se acabar a bebida, a gente manda buscar 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 Hoje tem cavalgada, hoje é o Pimba O meu cavalo ligeiro, hoje vai Hoje tem cavalgada, hoje é o Pimba O meu cavalo ligeiro, hoje vai desse lar Em nome do meu patrão, Gideoni Pocadão Um no Problemado Que estourou Vem, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera e eu já liguei o som A cerveja faz gelada e a cedinha só no pau No sítio do vaqueiro, hoje ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão E as novinhas de biquíni balançando o rabetão E é cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão Vem no sítio, ô no sítio do vaqueiro Todo mundo doido, tá todo mundo bebendo o rabeto Todo mundo doido, tá todo mundo bebendo o sítio do vaqueiro Todo mundo doido, tá todo mundo bebendo o rabeto E pra cantar comigo chega pra cá meu parceiro Já que é uma oliveira É o estouro das vaquejadas E vem, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera e eu já liguei o som A cerveja faz gelada e as verdinhas tão no pau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão Vou no sítio, ô no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo o sítio Ô no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo o sítio Vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebendo o sítio Olha o sítio do vaqueiro, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Valeu, valeu meu parceiro Jaquiel Oliveira Estourou, estourou Só lembrando que dia 2 de fevereiro tem cavalgada dos primos no rancho do gringo Estourou Valeu, valeu esse cachorrão menino Obrigado pelo convite, meus abençoe Tchê, 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 vaqueiro Ela é gostosa, vestido coladinho e sensual, maravilhosa Um bom nervoso, que cada moral é desmanteio Novinha se garanta, é muito louca no friseiro Nossa solta com pirulito na boca, ela é gostosa Vestido coladinho e sensual, que perna grosa Um bom nervoso, que cada moral é desmanteio Novinha se garanta, é muito louca no friseiro Dança solta com pirulito na boca E ela gosta é de pinga Vizê, paredão, mas ela gosta é de pinga Vizê, paredão, mas ela gosta é de pinga Vizê, paredão, da cachaça Pra novinha, que ela desce até o chum E ela gosta é de pinga, fizer paredão, mas ela gosta é de pinga, fizer paredão, mas ela gosta é de pinga, fizer paredão Da cachaça só pra novinha que ela desce até o chão Em nome do meu parceiro Gideoni Pancadão, um do problema que estou, estou Ela é gostosa, vestido coladinho e se suam maravilhosa, com bumbum nervoso e cana moral é desmanteiro Novinha se garanta, é muito louca no piseiro, dança solta com pirulito na boca Ela é gostosa, vestido coladinho e se suam maravilhosa, com bumbum nervoso e cana moral é desmanteiro Novinha se garanta é muito louca no piseiro Não tá solta com pirulito na boca E ela gosta é de pinga, piseiro, paredão Mas ela gosta é de pinga, piseiro, paredão Mas ela gosta é de pinga, piseiro, paredão Da cachaça, sobra novinha que ela desce até o chão Mas ela gosta é de pinga, piseiro, paredão Mas ela gosta é de pinga, piseiro, paredão Mas ela gosta é de pinga, piseiro, paredão Da cachaça, sobra novinha que ela desce até o chão E ela gosta é de pinga, fizere paredão Da cachaça pra novinha que ela desce até o chão Mas ela gosta é de pinga, fizere paredão Mas ela gosta é de pinga, fizere paredão Da cachaça pra novinha que ela desce até o chão Bora maestro John, se prepara que o refrizeiro chegou Se ela é esse cachorrão, respeita E esse forró pra ser bom, tem que ser do interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botando pra torar O forró pra ser bom, tem que ser do interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botando pra torar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 pasté do piseiro É cachorrão com a cara, despejo e desmanteio Alô meu parceiro, fura o paredão Tamo junto, hein? Nome do meu parceiro, Diego Lima Produções E Fabrício Show Eu disse porro pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botando pra atorar O porro pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botando pra atorar Eiro, 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 povo, pasté do piseiro Eiro, 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 povo, pasté do piseiro Eiro, 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 povo, pasté do piseiro É cachorrão com a cara, despejo e desmanteio Eiro, 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 povo, pasté do piseiro Eiro, 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 povo, pasté do piseiro Eiro, 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 povo, pasté do piseiro É cachorrão com a cara, despejo e desmanteio Acho que o nome dele não tem que ser cachorrão não O nome dele é Alex F5 Que atualiza aí Se ela é cachorrão, o rei da piseira chegou, hein Não, o rei do piseiro Alô, meu parceiro, o Júnior tá se fumando Tamo junto, hein, meu querido Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Oh, quica, 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 bate com o bundão no chão E quica, 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 com a mão no paredão Oh, quica, 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 bate com o bundão no chão E quica, 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 com a mão no paredão Oh, quica, 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 bate com o bundão no chão Oh, quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 bate com o bundão no chão Oh, quica, 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 com a mão no paredão Ah! Vai! Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Ô, kika, 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 bai com bunda no chão E kika, kika, kika com a mão no paredão Ô, kika, 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 bai com bunda no chão Ô, kika, 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 bai com bunda no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão O quica, quica, quica vai com bunda no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Vem se apaixonar, se ela é cachorrão, é sombrizade Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades, não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te caixar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Tu mais geta rindo Mas problema teu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade Morrendo de saudades, não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te caixar Só pra te caixar Que era eu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais pra alguém manter Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos assim Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos assim Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mora em mansão com visão a beira-mar Mora em mansão com visão a beira-mar Mora maestro John Inspirando baixo Produções Grava a mão de CD Os Black CDs Estourou Mora meu parceiro Luke JF Estourou Estourou Tchau, tchau. Tchau.